Agora, se as pessoas que dedicam suas vidas à publicidade, que se apresentam como especialistas na arte de influenciar pessoas a comprar, padeiro ou mecânico de automóveis, aqui está outra carta, escrita pelo presidente de um grande terminal de carga a um estudante em seu curso, Edward Vermeulen. Que efeito esta carta teve sobre o homem para quem estava endereçada? Leia e depois eu te digo. Caros senhores, as operações do nosso terminal receptor de cargas estão sendo prejudicadas, porque uma pequena porcentagem do total de negócios está chegando a nós no final da tarde. Isso resulta em congestionamento, horas extras pela nossa equipe, atraso aos caminhões e, em alguns casos, atraso ao frete. Em 10 de novembro, recebemos de sua empresa uma carga de 510 pacotes, que chegou aqui às 16 horas e 20 minutos. Solicitamos a sua cooperação para que possamos evitar futuros inconvenientes no recebimento tardio da carga. Seria possível, nos dias em que vocês enviarem uma remessa de carga com o volume dessa recebida na data acima, nos enviarem o caminhão de carga mais cedo ou nos entregar uma parte da carga pela manhã? A vantagem que você teria, uma vez tomada essa providência, seria uma descarga mais rápida de seus caminhões e a segurança de que as suas cargas seriam encaminhadas no mesmo dia de recebimento. Atenciosamente, JB, presidente. Após ler essa carta, o Sr. Vermilhen, gerente de vendas da A. Zerega Sons Incorporated, a enviou para mim com o seguinte comentário. Essa carta teve o efeito contrário do pretendido. A carta inicia descrevendo as dificuldades do terminal, que não nos interessa de forma geral. A nossa cooperação é, então, solicitada sem qualquer consideração sobre a inconveniência que poderá nos causar. E depois, finalmente, no último parágrafo, o fato é mencionado, que se cooperarmos, isso significará uma descarga mais rápida de nossos caminhões, com a segurança de que a nossa carga seria encaminhada no mesmo dia de recebimento. Em outras palavras, aquilo que mais nos interessa é mencionado por último, e o efeito completo causa mais espírito de antagonismo do que de cooperação. Vamos ver se conseguimos reescrever e melhorar esta carta. Não vamos gastar tempo falando de nossos problemas. Conforme a admoestação de Henry Ford, vamos entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergar as coisas como ele ou ela as vê, assim como nós as vemos. Aqui está uma forma de revisar a carta. Pode não ser a única forma, mas não ficou melhor? Caro Sr. Vermilhen, a sua empresa tem sido um dos nossos melhores clientes nos últimos 14 anos. Naturalmente, estamos muito gratos pela preferência e queremos lhe oferecer o serviço rápido e eficiente que o senhor merece. Entretanto, lamentamos informar que não é possível fazer isso quando os seus caminhões nos trazem um enorme carregamento no final da tarde, conforme fizeram no dia 10 de novembro. Por quê? Porque muitos de nossos outros clientes também fazem entregas no final da tarde. Naturalmente, isso causa um congestionamento. Isso significa que, inevitavelmente, os seus caminhões acabam detidos no pier e, às vezes, a sua carga até atrasa. Isso é ruim, mas poderia ser evitado se o senhor fizer as suas entregas no pier de manhã, quando possível. Os seus caminhões não ficariam detidos, a sua carga receberia uma atenção imediata e nossos trabalhadores chegariam em casa mais cedo para aproveitar o jantar com o delicioso macarrão fabricado pela sua empresa. Independentemente da hora em que os seus carregamentos chegarem, sempre faremos o que estiver ao nosso alcance para servi-lo prontamente. O senhor é um homem bastante ocupado. Não se preocupe em responder a esta carta. Atenciosamente, J.B., Presidente. Bárbara Anderson, que trabalhava em um banco em Nova York, queria se mudar para Phoenix, Arizona, por causa da saúde de seu filho. Usando os princípios que ela aprendeu em nosso curso, ela escreveu a seguinte carta a 12 bancos em Phoenix. Prezado senhor, os meus 10 anos de experiência bancária seriam de interesse a um banco em rápido crescimento como o seu. Já trabalhei em várias funções, nas operações bancárias com a Bankers Trust Company em Nova York, até o meu cargo presente como gerente de agência. Eu adquiri competências em todos os estágios de atendimento bancário, incluindo relacionamento com clientes, créditos, empréstimos e administração. Estarei mudando para Phoenix em maio e tenho certeza que poderei contribuir com o crescimento e rentabilidade de seu banco. Estarei em Phoenix na semana de 3 de abril e agradeceria a oportunidade de demonstrar como eu poderia auxiliar o banco a atingir os seus alvos. Atenciosamente, Bárbara L. Anderson. Você acha que a senhora Anderson obteve uma resposta a essa carta? Onze dos 12 bancos convidaram-na para uma entrevista e ela tinha a escolha de qual banco aceitar. Por quê? A senhora Anderson não citou o que ela queria, mas escreveu em sua carta como ela podia ajudá-los, concentrou-se no que eles queriam e não no que ela queria. Milhares de vendedores estão enchendo as ruas hoje cansados, desencorajados e mal pagos. Por quê? Porque estão apenas pensando no que eles querem. Eles não perceberam que eu e você não queremos comprar nada. Se quiséssemos, sairíamos para comprá-lo. Mas nós dois estamos eternamente interessados em resolver os nossos problemas. E se os vendedores nos mostrarem como os seus serviços ou mercadorias poderiam resolver os nossos problemas, eles não precisariam vender para nós. Nós compraríamos deles. E clientes gostam de sentir que eles é que estão comprando e não que estão vendendo a eles. Mas muitos vendedores passam a vida toda vendendo sem ver as coisas da perspectiva do cliente. Por exemplo, por muitos anos, eu morei em Forest Hills, uma pequena comunidade de casas particulares no centro da Grande Nova York. Um dia, enquanto corria para a estação, me deparei com um corretor de imóveis que havia comprado e vendido imóveis naquela região por muitos anos. Ele conhecia bem Forest Hills. Então, perguntei-lhe rapidamente se a minha casa de estuque foi construída com ripa de metal ou com ladrilho oco. Ele disse que não sabia e me contou o que eu já sabia, que eu podia obter as informações ligando para a Forest Hills Garden Association. Na manhã seguinte, recebi uma carta dele. Ele me deu a informação que eu queria? Ele podia receber as informações em 60 segundos por telefone. Mas não o fez. Ele me falou novamente que eu poderia obter as informações por telefone e depois disse que poderia cuidar do meu seguro. Ele não estava interessado em me ajudar. Ele estava interessado em si mesmo. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, contou como dois vendedores da mesma empresa resolveram o mesmo tipo de situação. Ele relatou, Há muitos anos, eu estava na direção de uma pequena empresa. Próximo de nós, estava a sede do escritório municipal de uma grande seguradora. Aos seus agentes foram designados territórios e a nossa empresa foram designados dois agentes, que chamarei de Carl e John. Certa manhã, Carl passou no escritório e casualmente mencionou que a sua empresa acabara de lançar uma nova apólice de seguro de vida para executivos. E pensou que talvez nos interessasse e que ele nos comunicaria tão logo tivesse mais informações. No mesmo dia, John nos viu na calçada enquanto retornávamos do intervalo para o café e gritou, Ei, Luke! Espera aí! Tenho novidades para vocês, amigos! Ele rapidamente nos contou com bastante entusiasmo sobre a apólice de seguro de vida para executivos que a sua empresa havia lançado naquele dia. Foi a mesma apólice que Carl havia mencionado casualmente. Ele queria que fôssemos os primeiros a contratá-lo. Ele nos deu fatos importantes sobre a cobertura e concluiu dizendo, A apólice é tão inovadora que vou providenciar que um representante da sede passe amanhã para explicá-la. Agora, enquanto isso, vamos preencher e assinar os formulários para que ele possa trabalhar com mais dados. O seu entusiasmo despertou em nós um desejo de querer essa apólice, mesmo ainda não tendo detalhes. Quando recebemos os formulários, eles confirmaram o entendimento inicial de John a respeito da apólice. E ele não apenas vendeu uma apólice para cada um de nós, mas, mais tarde, dobrou a nossa cobertura. Carl poderia ter realizado essa venda, mas ele não se esforçou em despertar em nós o desejo pelas apólices. O mundo está cheio de pessoas que se apropriam de coisas e buscam o que elas querem. Então, o indivíduo que é altruísta, dificilmente encontrado e tenta servir aos outros, tem uma grande vantagem. Ele tem pouca concorrência. Owen D. Young, um notável advogado e um dos grandes líderes de negócios da América, disse certa vez, As pessoas que conseguem colocar-se no lugar de outras pessoas, que conseguem entender como as suas mentes funcionam, não precisam se preocupar sobre o que o futuro tem reservado para elas. Se, após ouvir este livro, você obtiver apenas uma coisa, uma tendência elevada de pensar sempre em termos do que outras pessoas querem e enxergá-las do seu ponto de vista, isso pode ser facilmente considerado um dos blocos de construção na sua carreira. Enxergar do ponto de vista da outra pessoa e despertar nela o desejo por alguma coisa não deve ser considerado como uma manipulação daquela pessoa para que ela faça algo que é somente para o seu benefício e em seu detrimento. Cada parte deve beneficiar-se dessa negociação. Nas cartas ao Sr. Vermilhen, o remetente e o destinatário da correspondência saíram ganhando, implementando-se o que foi sugerido. O banco e a Sra. Anderson saíram ganhando com a sua carta porque o banco adquiriu uma funcionária de talento e a Sra. Anderson um trabalho adequado. E no exemplo da venda do seguro de John ao Sr. Lucas, os dois ganharam com a transação. Os dois ganharam com a transação. eu vou... Tchau.